Bom dia! Hoje são 9 de novembro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Veja a questão aí. Temos assim, em, e aí, entre aspas, Passamos então nós dois, privilegiadas criaturas, a regalar-nos com a mesa. Fecha aspas aí. Vou repetir. Passamos então nós dois, privilegiadas criaturas, a regalar-nos com a mesa. E aí vem a questão. A função sintática do termo sublinhado é, dois pontos, e aí as opções, A, B, C, D, E. Qual é o termo sublinhado aí? Sublinhado. Sublinhado significa sub, S, U, B, inferior, abaixo. E linhado, linha. Existe aí uma expressão com uma linha abaixo. Aí está. Privilegiadas criaturas. Privilegiadas criaturas. É o termo sublinhado. Muito bem. Qual é a função sintática desse termo aí, hein? Privilegiadas criaturas. É isso aí que a questão quer. Então você vai procurar a única opção que traga aí a definição do termo aí, grifado. A definição dele. Qual é a função sintática dele. Se é sujeito, se é objeto direto, aposto, adjunto, adverbial e vocativo. Um minuto. Depois eu volto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Vamos lá. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. Veja o período acima. Passamos então nós dois, privilegiadas criaturas, a regalar-nos com a mesa. Qual é a função sintática do termo aí? Vamos procurar a opção correta aí. Opção A. Diz que isso aí é o sujeito. Não, não. Sujeito não. Sujeito aí nós. Nós passamos. Nada a ver com privilegiadas criaturas. Não é o sujeito, não. Opção B de bola. Diz aí que é o objeto direto. Piorou, meu amigo. Piorou. Nada de objeto direto aí em privilegiadas criaturas. Nada. A opção C. Diz que isso aí, privilegiadas criaturas, é um aposto. É verdade. É um aposto. Eis aí a opção que a questão quer. A opção C de casa. Privilegiadas criaturas aí é um aposto. Porque está especificando nós dois. Nós dois quem? Olha aí. Nós dois. Aí vem um termo especificando nós dois. Nós dois, vírgula. Privilegiadas criaturas, vírgula. Olha aí. O aposto vem sempre entre vírgulas. O aposto é uma palavra que traz uma especificação. Alguma coisa de um sujeito. De um substantivo. De uma expressão anterior. Então eu digo aí. Passamos. Passamos. Quem passa? Passamos. Quem? Nós, né? Nós passamos. Mas nós quem? Aí vem. Privilegiadas criaturas. Está especificando quem é aí o nós. Entendeu? Nós, vírgula. Privilegiadas criaturas, vírgula. Viu aí? Então isso aí é um aposto. É um aposto. Eu digo assim. Rui Barbosa, vírgula. Grande orador brasileiro, vírgula. Foi um excelente escritor, vírgula. Rui Barbosa, vírgula. Grande escritor brasileiro, vírgula. Foi um... Oh! Grande escritor brasileiro, vírgula. Rui Barbosa, vírgula. Grande escritor brasileiro, vírgula. Foi um excelente orador. Então, veja. Rui Barbosa, aí vem, vírgula. Grande escritor brasileiro. Estou especificando quem é Rui Barbosa. Viu aí? Estou especificando quem é Rui Barbosa. Eu digo assim. Elvis Presley. Love me tender. Love me sweet. Never let me go. Eu digo assim. Elvis Presley, vírgula. O rei do rock, vírgula. Morreu em 1977. Então, eu digo Elvis Presley, vírgula. O rei do rock, vírgula. O rei do rock é aposto. Estou me referindo a Elvis Presley. Trazendo um dado característico dele. Isso é aposto. Entendeu? Vejamos aí a opção D de dado. Adjunta adverbial. Diz aí que privilegiar das criaturas é uma adjunta adverbial. Nunca. Nem aqui, em Brasília, e nem em Sobral, onde nasci, no Ceará. Nunca. Em adjunta adverbial. Nunca. A opção é. Diz que é um vocativo. Piorou. Vocativo é quando você invoca. O nome diz. Invocativo é invocar. É invocar. Você diz assim. Meu filho. Olha aí. Você está invocando, chamando o seu filho. Meu filho. Vírgula. Vem cá. O vocativo também vem entre vírgulas. Ou vírgula depois. Se começar no início da oração. Então, veja aí. Vocativo é diferente de aposto. O aposto, você traz uma especificação sobre um substantivo. Um nome. Elvis Presley. Vírgula. O rei do rock. Olha aí. Vírgula. Aí, você está especificando Elvis Presley. Agora, quando você usa o vocativo, é diferente. É um chamamento. Você diz assim. Minha querida. Traga aí o sabonete. Olha aí. Minha querida. Vírgula. Traga aí o sabonete. Minha querida. É. Aí, no caso, o vocativo. Entendeu? Vocativo é chamamento. Aposto é especificação. Entendeu? Resumindo. A única opção correta aí é a opção C de casa. Porque a expressão na oração acima, privilegiada às criaturas, é um aposto. Mais um vídeo e muito obrigado.